Abra comigo, 1ª Crônicas, capítulo 11, versículo 15, 1ª Crônicas, capítulo 11, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos três principais guerreiros. Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão e minha irmã. O Senhor te abençoe e que Ele nos abençoe. Bom, gente, essa história é uma das mais impactantes na vida do rei Davi. Ele e três jovens guerreiros tinham um sonho. E qual era o sonho? Conquistar uma cidade chamada Jebus. Qual é o nome da cidade? Jebus. Em Canaã. A conquista da terra prometida, ela havia começado com Josué. E ao longo dos anos, Deus foi dando aquele território a Israel. Eles não conquistaram tudo de uma vez. E por quê? Porque, gente, as nossas conquistas não são imediatas. Não. Nós temos que lutar por elas. Assim é a vida. Envolve um processo. E Deus deixou Israel lutar. E eles foram conquistando cada parte daquele território. Mas, havia uma cidade que eles ainda não haviam conquistado. Era Jebus. E você sabe qual é o nome atual dessa cidade? Sabe? Jerusalém. É Jerusalém. Jerusalém foi a última terra a ser conquistada. E, gente, é muito importante nós entendermos, diante disso, que quando Deus faz uma promessa, Ele não a cumpre só pela metade. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito, toda a promessa que Ele fez, mesmo que demore, Ele vai cumprir integralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Então, mesmo que esteja demorando, meu irmão, minha irmã, saiba que em breve vai chegar a sua vitória, a sua bênção. E você vai poder declarar como salmista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Ele. E então, gente, finalmente, a cidade de Jebus foi conquistada. Porém, um grupo de filisteus, acampados ali próximo da cidade, declarou guerra a Israel. Gente, o povo de Israel poderia pensar o seguinte naquele momento, né? Ó, vamos sossegar. Chega. Já conquistamos tanta coisa. A gente não tinha nada. Nós éramos escravos lá no Egito. Nós vivemos anos no deserto. Não tínhamos pátria. Não tínhamos terra. E agora nós temos tanta coisa. Então vamos sossegar. Vamos sossegar. Deixe esses filisteus de lado para lá. Pai, nós não precisamos daquele pedaço de terra. Assim que eles poderiam pensar. Mas Deus havia prometido todo o território. Pois ali, meus queridos, havia um propósito. Naquele lugar, muitos séculos depois, Jesus Cristo seria crucificado e iria ressuscitar. Então havia um propósito. Deus tem os seus planos. Você crê nisso? Eu crê. E a Bíblia diz, meus queridos, que os nossos dias estão contados nas mãos de Deus. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito em nossa vida. Aleluia. Você crê nisso mesmo? Agora, gente, Davi estava ali acampado perto da caverna de Adulão. E o texto mostra para nós que nesse momento ele expressou um desejo na presença dos seus três jovens guerreiros. Ele expressa ali um desejo. Veja uma coisa importante. Estes homens que estavam ali com Davi não eram homens comuns. Eles eram conhecidos como os três valentes de Davi. Eram soldados especiais, tropa de elite. E aí, no versículo 17, se você tem a sua Bíblia aberta, Davi diz o seguinte, Quem me dera, trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. E olha, gente, ele disse isso porque ele estava bebendo água ali só do seu cantil. E aí Davi, num momento nostálgico, ele se lembra de Belém e suas cisternas. Ele se lembra da água fresca, se lembra do seu povo e, por isso, ele suspira, dizendo Ah, quem me dera se eu pudesse agora, nesse momento, beber as águas da cisterna de Belém. Ah, como seria bom! Ele pensa alto, ele suspira. E aí, o que aconteceu? Aqueles três homens guerreiros escutaram. E eles partiram, diz o texto, o objetivo deles agora era o seguinte, Nós vamos cumprir o desejo do nosso rei. Nós vamos trazer a água da cisterna de Belém para que o nosso rei beba. Esse agora era o objetivo deles. Mas só que havia um problema. Havia uma dificuldade. Qual era o problema? Os filisteus estavam exatamente entre eles e Belém. O que significava que eles precisavam passar pelo meio ali do acampamento dos inimigos. E eles corriam um sério risco de serem vistos e mortos. Pois é, meus queridos. Mas o texto mostra que eles não temeram. Eles não tiveram medo. Eles foram enfrentar o perigo. Eles enfrentaram as circunstâncias. E o texto mostra para nós que eles passaram exatamente no meio dos filisteus. Eles foram até a cisterna. Pegaram a água e voltaram para perto da caverna de Adulão, onde Davi estava. E aí, meus queridos, quando eles chegaram diante de Davi, o rei Davi, Davi se comoveu. Porque, gente, Davi não havia ordenado que eles fizessem aquilo. Davi não disse, olha, vocês devem ir pegar água para mim. Não, não foi essa a orientação. Davi não pediu para que eles arriscassem a vida. Que fossem lá buscar água. Porque Davi sabia que lá havia um perigo. Davi sabia disso, mas os três guerreiros trouxeram a água. E eles disseram para Davi, aqui está, ó rei. Aqui está, nós realizamos o teu desejo. Pegue a água. Nós trouxemos a água para você. E o que me chama a atenção, a partir desse momento, é a atitude de Davi. Que atitude fantástica. Gente, que atitude espetacular que Davi teve. Olha o que acontece. No versículo 18, diz que Davi se recusou a beber aquela água. Davi o que, irmãos? Se recusou. Mas não era o que ele queria. Mas ele recusou. E no versículo 19, Davi diz o seguinte. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Ah, meus irmãos, veja. Aquela água não era simplesmente água. Aquela água carregava o valor de três vidas. Você consegue compreender isso? Era como se Davi olhasse para a água e dissesse o seguinte. Aqui estão as vidas desses homens valentes que arriscaram tudo por mim. Eles haviam arriscado suas vidas pelo rei, pessoal. E Davi entendeu que aquela água que simbolizava a vida daqueles homens não podia ser bebida por ele. Então ele recusou. Em outras palavras, ele disse o seguinte. Eu não mereço. Eu não sou digno desta água. Porque esta água significa a preciosidade da vida destes guerreiros. Eu não vou tomar esta água. Eu não vou. E Davi então, versículo 18. Davi então, ele pega a água e diz o texto que ele derramou. Ele a derramou como uma oferta ao Senhor. O que que ele fez com a água, irmãos? Ele a derramou como uma oferta ao Senhor. Que história, gente! E eu queria, nesta manhã, destacar aqui algumas lições tão importantes para a nossa vida. Lições preciosas que nós podemos pensar, que nós podemos tirar deste texto. Dentre tantas lições, eu quero destacar três com vocês. Se você quiser anotar, você que está na internet, nos acompanhando e você aqui, anote. Essas três lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira lição que a gente aprende deste texto é que a nossa vida pertence a Deus. Qual é a primeira lição que aprendemos nesta manhã? A nossa vida pertence a Deus. Você pode falar bem forte. Vamos lá. A nossa vida pertence a Deus. Mais uma vez, faça essa declaração bem forte. Vamos lá. A nossa vida pertence a Deus. Davi entendeu que aquela água não era dele, porque essas vidas não eram dele. Ele entende isso. O sangue desses homens que arriscaram tudo, pertenciam a Deus. E algo que eu e você precisamos entender, é que a vida de uma pessoa pertence ao Senhor. A vida dessa pessoa que está ao seu lado, à direita, à esquerda, atrás ou à frente, pertence a Deus. E é por isso que nós não podemos tratar as pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque esta vida que está ao seu lado é preciosa aos olhos do Senhor. Diga a glória a Deus. Oh meu irmão, toda a vida é dada, toda a vida é encerrada pelo Senhor e nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos na vida, não pode ser feito de maneira irresponsável, de qualquer jeito, de forma independente, egoísta, apenas como desejo do nosso coração. Mas tudo aquilo que fazemos, nós temos que submeter ao Senhor na nossa vida. Aquele que conta os nossos dias, aquele que dá o pão para a gente, sobre a nossa mesa. Aquele que guarda a nossa vida, aquele que nos abençoa, aquele que nos faz respirar, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá o trabalho, aquele que nos sustenta, que nos abençoe e nos dá vitória. Louvado seja Ele. Olha, se é para aplaudir, tem que ser mais forte. Toda a nossa vida, meus irmãos, pertence ao Senhor. E porque a nossa vida pertence ao Senhor, nós temos que estar na presença dEle. E que desafio! E foi isso que Davi entendeu. Foi exatamente isso. Ele disse, essas vidas não são minhas, eu as derramarei como uma oferta na presença do Senhor. E aí o que acontece? Diz o texto que ele derrama água. Ele entrega uma água como oferta ao Senhor. Imagina só Davi ali, com sede naquele deserto, na caverna de Adulão, numa alta temperatura, num sol pesado, causticante do deserto. Quem foi para Israel sabe muito bem como é. Inclusive, quando nós estamos lá, os guias sempre pedem para a gente andar com uma garrafinha de água. Para tomarmos água o tempo todo, para hidratarmos o nosso corpo. Então, você imagina só Davi, com sede, naquele sol pesado do deserto. Mas ele recusa aquela água fresca da cisterna. E ele diz, eu não posso beber a água, porque ela simboliza vidas. Ele diz, eu só posso entregar ao Senhor, porque elas são do Senhor. Não são minhas, é o melhor para o Senhor. Não é o melhor para mim. Pertence ao Senhor. É isso que Davi está dizendo. Então, eu quero fazer uma declaração simples, mas poderosa para a sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Porque é muito importante você se lembrar sobre essa declaração. Porque, meus irmãos, quando nós sabemos disso, nós não andamos com medo de mau olhado. De inveja. De olho gordo. De nome na boca do sapo. É ou não é? De voodoo. Não. Praga que lançam contra nós. Ou qualquer obra de feitiçaria. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque a nossa vida pertence ao Senhor. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Celebra nesta manhã. Glória a Deus. A sua vida não está na mão dos homens. A sua vida não está na mão da sua família. A sua vida não está nas mãos do seu patrão ou dos seus funcionários. A sua vida não está nas mãos dos seus amigos. Ou até mesmo dos seus inimigos. Mas entenda que, acima de tudo, a sua vida pertence a Deus. Os seus dias já estão escritos no livro do Senhor. E o que Ele espera de mim e de você? O que Deus espera de nós? Deus espera de nós é que vivamos na presença dEle. E entreguemos tudo para Ele. Ah, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Porque nós viemos aqui entregar tudo para o Senhor. Entregar a nossa vida. O nosso coração. Os dons. Os talentos. É tudo para Ele. Você foi chamado por Deus para viver na presença dEle. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende desse texto, dessa história. É que a nossa vida pertence a Deus. Qual é a segunda lição que podemos aprender hoje, juntos? A nossa vida deve ser derramada em favor dos outros. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? A nossa vida deve ser derramada em favor dos outros. Gente, nos dias atuais as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito. É o mesmo quadro de dois mil anos atrás. Quando Jesus olhava as multidões, Ele via as pessoas cansadas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Depois de dois mil anos, nós vemos as mesmas coisas. Mesmo com o avanço da ciência, mesmo com o avanço da medicina, as pessoas continuam exaustas e cansadas. As pessoas estão sofrendo muito e por vários motivos, meus irmãos, elas estão precisando hoje de uma direção. As pessoas estão perguntando qual é a direção, qual é o caminho. E nós temos a resposta, porque nós sabemos quem é o caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão com sede daquilo que nós temos, meus irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor faz da nossa vida uma fonte que jorra para a vida eterna. Que lindo isso, porque nós fomos salvos então para sermos uma bênção. Na vida dos outros. Veja, meu irmão, você não é o destinatário da bênção. Você é o transporte dela. Você é abençoado não quando a bênção chega até você, mas sim quando a partir de você esta bênção alcança outros. Aí somos abençoados, então nós fomos salvos. Para sermos uma bênção na vida de outros. Para ajudarmos aquelas pessoas que estão carentes, estão caídas, estão exaustas, estão tristes, abatidas, cansadas e com sede. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para jorrar água viva, água pura e não água podre e contaminada. Portanto, que nesta manhã se encerre toda a prática pecaminosa na nossa vida e que possamos assumir um compromisso com Deus. Que Deus possa fazer de obediência a sua palavra e santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso? Que Deus possa fazer de você um amigo íntimo. E que por onde você andar, que você jogue esta água, água limpa, água fresca, água boa que o Senhor te deu. Esta água com a qual o Senhor saciou a tua sede. Oh queridos, eu creio que Deus se faz presente aqui nesta manhã. Você crê na presença de Deus aqui hoje? E o Senhor está dizendo para todos nós, meus filhos, dêem, dêem esta água a outros. Compartilhem com outros. Conte para os outros aquilo que eu tenho feito na vida de vocês. Vão, vão, falem, preguem esse evangelho a todas as pessoas. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios no capítulo 2, versículo 10. Porque nós somos feituras do Senhor. Nós somos o que irmãos? Feituras dele, criados para as boas obras aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ah, meus queridos irmãos. Mas para isso, sabe o que precisa acontecer? Nós precisamos estar derramados na presença de Deus. Como Davi derramou água na presença do Senhor. E que isso seja uma realidade. Então a nossa vida deve ser derramada em favor dos outros. Qual é a terceira lição que a gente pode aprender aqui nesta manhã? Anote aí por favor. Há uma terceira lição importantíssima para a nossa vida. É que a nossa vida deve ser derramada diante de Deus. Vamos repetir juntos, queridos? Vamos lá. A nossa vida deve ser derramada diante de Deus. Mais uma vez. A nossa vida... Gente, eu tenho certeza que todos nós aqui queremos experimentar um avivamento. Um avivamento na nossa vida, na nossa família. Um avivamento em nossa comunidade. Em nossa cidade. Em nossa nação. Nós queremos. Nós queremos ver sim pessoas quebrantadas diante do Senhor. Famílias melhores, famílias restauradas. Nós queremos ver. Nós queremos ver filhos obedientes, filhos ajustados. E nós queremos ver este evangelho poderoso sendo proclamado de uma maneira viva, com testemunho e ética. Nós desejamos isso. Nós queremos um avivamento real. Quantos querem experimentar este avivamento verdadeiro e real? Você deseja isso? Nós queremos experimentar isso na nossa vida, em nossa comunidade. E a gente não quer um povo correndo atrás de bênção. Fazendo troca com Deus. Barganha com o Senhor. Não, nós queremos ver gente mesmo que adore a Deus em espírito e em verdade. Porque ama o Senhor pelo que Ele é. E não pelo que Ele faz. Porque ama o Senhor porque Ele é maravilhoso. Ama o Senhor por causa da sua palavra. Ama o Senhor porque Ele deu Jesus para nos salvar. Agora, gente, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, tem experiências com a religião, experiências com os ritos, com as práticas, mas nunca teve uma real experiência com Deus. É gente até que pede bênção e recebe bênção. É gente até que pede milagre e recebe milagre. Porém, são pessoas que não conhecem o Deus da bênção e o Deus do milagre. Mas eu quero dizer para vocês que a hora que nós tivermos uma real experiência com Deus, confessarmos as nossas falhas, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e entregarmos a nossa vida de verdade mesmo ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus enviará um poderoso avivamento em nosso meio. Eu não tenho dúvida disso. Queridos, sem isso, não haverá um mover de Deus no meio da igreja. Não tem outro jeito, não tem um outro caminho, queridos. O dia que nós entendermos isso, nós vamos causar um impacto muito grande na nossa geração. Vamos sim, porque as pessoas aí fora estão com sede de Deus. As pessoas, a sociedade está precisando de Deus, mas qual é o problema? O problema é que nós estamos frios, estamos indolentes, estamos distantes, apáticos, acomodados. Tem gente que nem a igreja vem. Vocês sabem disso, como diz o escritor aos hebreus lá no capítulo 10, abandonaram a sua congregação. E o mesmo escritor, ele diz o seguinte, não façam isso. Não entre por esse caminho, ainda mais quando vai se aproximando do grande dia. Não façam isso. Então, deixa eu dizer para você com todo amor, respeito e carinho que tenho por cada um de vocês. Olha, queridos, não abandone a sua congregação onde Deus colocou você e a sua família. Eu não ouvi aí um amém convicto mais forte. Agora gostei. Não faça isso. Aqui, gente, é o nosso quartel general. Aqui é o lugar de ajuda mútua, de serviço. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de aprendizado. Aqui é lugar de culto, de adoração a Deus. Para quê? Para que a gente, depois, durante a semana, possa viver esse evangelho. Viver aquilo que a gente está falando. Está sendo ensinado através da palavra. E contagiar essa sociedade e levar Deus às pessoas. É para isso, queridos. Portanto, a nossa vida deve ser derramada na presença de Deus. A nossa vida deve ser derramada, sim, na presença de Deus. Uma vida que não foi entregue a Deus não tem sentido. Olha, gente, não é entregar a vida apenas com palavras. Te entrego o meu ser, como às vezes a gente canta aqui, né? Te entrego o meu ser, te dou o meu coração, eu vivo para ti. Todo o meu respirar e todo o meu viver cumpre em mim o teu querer. Não é apenas isso, não, meus irmãos. Não. Mas é entregar a vida com a mente, com o coração. É entregar na íntegra, na prática, na verdade. Não é fazer promessas a Deus como a gente sempre faz todos os anos, principalmente quando chega no final do ano. Chegando no final do ano, sabe o que vai acontecer? A gente vai dizer assim, Senhor, eu quero fazer um compromisso, o ano que vem eu vou orar mais. Senhor, o ano que vem eu quero ler mais a Bíblia. Senhor, o ano que vem eu quero me dedicar mais à obra do Senhor. Não, não, gente, Deus não quer isso, não. Não, não é isso, Deus não está interessado em que a gente faça novos compromissos com Ele, nada disso. O que Ele quer é que a gente cumpra aquilo que Ele já disse para a gente fazer e a gente não está fazendo. Quantas coisas a gente precisa colocar em prática na nossa vida e nós nos estamos deixando de lado. Não estamos dando atenção àquilo que Deus tem falado. Às vezes a gente vem para culto e a gente sempre está esperando algo novo, uma coisa nova. O que é que de novo Deus vai falar? Mas sabe o que eu tenho aprendido e entendido? É que Deus muitas vezes não vai falar algo novo, mas Ele vai falar coisas que nós já sabemos, mas não estamos dando atenção, não estamos praticando, porque Ele quer nos dar a oportunidade de arrependimento e mudança de atitude. Louvado seja o nome dEle. Nosso Deus é bom. Amém, queridos? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ver algo novo acontecendo em nosso meio, nós vamos ver efetivamente Deus fazendo grandes coisas em nosso meio, em nosso país, em nossa cidade, um avivamento vindo à igreja do Senhor Jesus. E guarde isso no seu coração. Os avivamentos acontecem quando a igreja está quebrantada. É só assim, não tem outro caminho, gente. E aí eu me lembro de uma história de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele foi um dos grandes avivalistas da história. E se conta o seguinte, gente, presta atenção nisso. Diz que as pessoas iam à igreja para ouvi-lo pregar. As pessoas iam à igreja para ouvi-lo pregar. Porque aquele homem estava tão cheio da graça e da unção do Senhor que as pessoas queriam ouvi-lo. E as pessoas diziam o seguinte, eu não posso deixar de ir à igreja. Elas mudavam os seus compromissos, elas priorizavam ir à igreja. Porque elas diziam o seguinte, não, eu não posso deixar de ir à casa de oração, à casa do Senhor, para ouvir aquele homem falando da boca de Deus, por parte de Deus. Ele é a boca de Deus. Eu quero ouvir a palavra do Senhor através do profeta. Deus é a palavra comigo. E as pessoas iam à igreja, elas corriam para a igreja e Deus foi trabalhando naquele lugar. Deus foi preparando aquela igreja, foi quebrantando as pessoas. E elas foram confessando pecados. E chegou um dia, que Jonathan Edwards pregou um sermão memorável, intitulado, pecadores nas mãos de um Deus irado. Gente, olha, e aqui aconteceu um dos maiores avivamentos da história. Sabe por quê, meus queridos? Está escrito nos livros, que a sensação que as pessoas tinham naquele culto, era como se Deus estivesse ali, presente com toda a sua santidade. E o chão sido aberto para tragar os pecadores. E as pessoas, elas corriam, elas seguravam nos pilares da igreja. Tal era a sensação que elas tinham, de que estavam sendo tragadas. Você imaginou um negócio desse? E as pessoas clamavam. Elas clamavam. E detalhe o que eu quero dizer para vocês. O sermão dele não foi um sermão duro, não. Um sermão de condenação, não. Foi um sermão onde ele pregou sobre a graça de Deus. Mas as pessoas tinham essa sensação, e elas oravam, e elas clamavam, e diziam, Eu sou pecador, Senhor. Ah, eu não posso cair nas mãos de um Deus irado. Eu preciso da Tua bondade. Eu preciso do Teu favor. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua graça e do Teu perdão. Salva-me, Senhor. E o que aconteceu é que muitos se renderam a Deus naquele dia. Glória a Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? E eu fico trazendo isso para a nossa realidade hoje. A nossa comunidade. Você imaginou você saindo da sua casa e dizendo assim, Olha, eu preciso ir à comunidade, porque Deus vai falar através da boca do profeta. Eu não posso deixar de ouvir o que Deus vai falar. Eu não posso. E sabe o que vai acontecer se você priorizar isso? Você que está me acompanhando na internet, guarde isso no seu coração. Se você priorizar isso, o Senhor vai trabalhando com você. Vai quebrantando a sua vida. Vai transformando você. E sabe o que vai acontecer entre nós? O avivamento virá sobre esta comunidade. Louvado seja o Senhor. Ah, meus irmãos, que sonho. Como nós queremos isso. Como nós desejamos que Deus faça algo novo. Algo especial em nossa comunidade. E olha, não foi a primeira vez que uma coisa assim aconteceu, não. Você se lembra da reunião lá no cenáculo? No Novo Testamento, os discípulos estavam ali reunidos e o Espírito desceu ali sobre eles. Diz a Bíblia que houve uma ventania e ninguém sabia de onde. E viram línguas de fogos descendo ali sobre os discípulos. E então, era o Espírito Santo ali chegando. E o Espírito estava dizendo, vai começar o ministério. E alguns que estavam vendo isso disseram, essa gente aí está embriagada. Estão bêbados. E então, diz a Bíblia que Pedro se levanta. E Pedro diz, não, não, não. Ninguém está bêbado aqui. Eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito que Jesus prometeu e que agora está aqui entre nós. Aleluia. E assim vai acontecer nessa comunidade. Louvado seja o nome dele. Oh, meu irmão, meu irmão. Pode aplaudir mais forte? É o que nós desejamos. Gente, e esse Espírito está dirigindo a igreja até hoje. E eu quero dizer para você que é esse Espírito que tem dirigido essa comunidade ao longo desses anos. Quem dirige aqui, quem dirige essa comunidade é o Espírito Santo de Deus. Crenha nisso. E ai de mim ou de qualquer outra pessoa que não estiver debaixo dessa submissão. Ai de nós. Por quê? Sabe o que Deus faz? Ele tira e coloca outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Ou nós, pastores, líderes e membros. Porque aqui ninguém escapa. Ou nós estamos debaixo do Espírito. E da orientação do Espírito. Ou então ele nos tira. Por quê? Porque a igreja não é nossa. A igreja é dele. O pastor dessa igreja é Jesus. Somos cooperadores dele nesta obra. A igreja é do Senhor. E ele está dizendo o seguinte. Vocês vão apacentar as minhas ovelhas. É o que Jesus diz. Gente, por quê? Porque as ovelhas são de Jesus. E eu fico pensando. Ai dos pastores. Ai dos líderes que apacentam o seu próprio ventre. Ai. Que estão interessados apenas em dinheiro. Em fama. Em sucesso. Em plataforma. Em visibilidade. Em projeção social. Ai desses. Ai de nós. Ai de mim e de você. Se nós não estivermos debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ai de nós. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquila. Porque quando uma igreja está de joelhos em oração. Quando uma igreja está em comunhão. Em unidade. É o Senhor. E só o Senhor que dirige a igreja. Ai eu fico tranquilo. Por quê? Porque nós estamos orando. Porque nós precisamos do Senhor. Por isso que nós estamos nos encontrando. Agora mudou o dia e o horário. Apenas o dia né. O horário continua o mesmo. Mas agora estamos nos reunindo às quartas-feiras. Às seis horas da manhã. Porque nós precisamos orar. Você quer ver algo acontecendo na sua vida? Sim ou não? Você quer que Deus realize milagres na sua vida? Nós precisamos buscar em oração. Se a gente quer experimentar um verdadeiro avivamento na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade. Não tem outro caminho gente. Nós precisamos buscar a Deus. Buscai a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. É tempo de nós nos humilharmos na presença de Deus. De colocarmos o rosto no pó e dizermos. Pai eu preciso da tua graça. Como é triste quando a gente vê nos dias de hoje. Meus irmãos. Quando muitos se aproximam de Deus com um dedo na cara dele. Dizendo eu determino, eu exijo, eu quero. Como é triste este evangelho. De determinar para Deus o que ele tem para fazer. Isso é pura arrogância. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Com as verdades do evangelho. Quem somos nós? Quem sou eu e você? Para determinarmos e exigirmos algo de Deus. Como eu sempre costumo dizer. Se nós hoje estamos nos aproximando de Deus. Nesta manhã é para dizer o seguinte. Pai, tenha misericórdia de mim. E não me trate segundo aquilo que eu mereço. Mas me alcance com a tua graça. Com o teu favor e com a tua bênção. Aleluia. É isso, gente. Nós precisamos. Por isso nós estamos orando. E eu tenho dito aqui nessa comunidade. Que o nosso maior encontro. Deve ser este. Das quartas-feiras às seis horas da manhã. Eu quero ver aquele zoom bombando. A gente orando. Buscando a Deus. E quando a gente chegar aqui em um ambiente como esse. Você imagina só o que vai acontecer? Você já imagina o que vai acontecer? Vem com a gente. Vem conosco. E o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Aleluia. Mas o problema é que nós temos que estar derramados. Como o Davi fez. Ele disse, eu não posso beber essa água. Eu vou derramá-la na presença do Senhor. Eu queria trazer um desafio para você aqui nesta manhã. Que é justamente olhar para dentro de você. Hoje nós vamos fazer um exercício muito bom. Olhar para dentro da gente. Você não vai olhar para o outro. Você não vai examinar o outro. Não. Você vai examinar você mesmo. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua história. Olhe para o seu passado. Olhe para o seu presente. E até para o seu futuro. Olhe. Talvez você diga, mas Ronaldo, eu sou tão limitado. Sou tão falho. Sou tão pequeno. Eu sei. Eu também sou. Nós somos. Falhos, limitados, pequenos. É verdade. A nossa vida é um sopro. Passa rápido. Como diz Tiago. É como neblina. Que por um instante surge. Depois some. Se dissipa. É verdade. Mas olhe para a sua vida. E faça agora uma retrospectiva. E traga à sua memória. Alguns momentos bons. E outros maus. Que você viveu. E de repente a tua oração vai ser diferente das orações que você tem feito até hoje. Mas pense. Pense na presença de Deus na sua história de vida. Pense, meu irmão. Eu sei que dentro dessa história que você tem. Tem coisas tristes. Tem gente que tem doença na história. Tem gente que tem divórcio na história. Tem gente que tem conflitos na história. Tem gente que tem abandono na história. Tem gente que tem traição. Tem gente que se decepcionou com pessoas. E mais. Tem gente que até se decepcionou com Deus. Mas olhe para a sua história. E lembre-se também. Meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo um dia entrou na sua vida. Quando você entregou a sua vida a Jesus. Ele entrou na sua vida. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem. Receberam. O Espírito Santo de Deus. Olha. Uma declaração poderosa para a sua vida. A unção do Espírito Santo de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Ah, meu irmão. Mas. Quantos músicos vão se aproximando aqui. Para nós encerrarmos este nosso encontro. É neste momento que Deus está querendo, queridos. Que você entregue toda a sua vida. Você já entregou toda a sua vida ao Senhor? Saiba que você é muito precioso para Deus. Apesar da tua dor. Apesar de enfermidades. De separações. De traições. De mentiras. Apesar de violências que você sofreu na sua vida moral e física. Saiba que você é muito importante aos olhos de Deus. Deus ama muito você. Deus ama muito você. E nesta hora, queridos. Em nome de Jesus. O que Ele quer. É que você se derrame na presença dEle. E que você faça como essa história. Como Davi fez nessa história. Que derramou a água da cisterna de Belém. E Ele disse ao Senhor. Senhor, é tão precioso que a vida desses homens é Tua. É Tua. E Davi estava com sede. Ele estava com sede. E apesar da sede, Ele não bebeu aquela água. Mas Ele entregou a vida daqueles três valentes. Daqueles três guerreiros. Meus irmãos. Feche os Teus olhos. Entregue a Tua vida. Entregue os Teus dons. Entregue os Teus talentos. Entregue a Tua família. Entregue os Teus sentimentos. Entregue as Tuas emoções. Entregue, entregue a Tua mente, o Teu coração. Entregue tudo ao Senhor. Derrame Sua vida diante de Deus. Porque como você ouviu nesta manhã, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Há muita gente aqui que recebeu o Espírito Santo, mas tem extinguido e apagado o Seu agir. Tornando o Espírito Santo inoperante na sua vida. Mas hoje você tem a oportunidade. De dizer, Senhor, eu quero reacender essa chama e mantê-la sempre acesa. Ah, Senhor, eu quero entregar a Ti toda a minha vida. Eu entrego o meu coração. Eu quero viver para Ti. Todo o meu respirar. Todo o meu viver. Cumpre em mim o Teu querer. Que isso seja uma verdade. Diga hoje, meu irmão, minha irmã. Diga ao Senhor que você quer ir além do que você tem ido. Diga ao Senhor que você quer ser mais do que você tem sido. Diga a Ele. Diga que você quer ter uma vida avivada. Uma família avivada. Uma igreja avivada. Em nome de Jesus. Diga a Ele que você quer servir mais. Diga a Ele que você quer contagiar. Diga a Ele que você quer fazer a diferença. E saiba, meu irmão, que quando estivermos derramados na presença do Senhor, Ele fará a nossa vida transbordar. Portanto, em nome de Jesus, derrame a sua vida hoje diante do Senhor. E receba esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.